O que é que você deu e não sabe foi que deu? É um ovo de galinha. Um ovo de galinha? É. Mas deu o ovo? O ovo deitado na galinha não tirava o pinto ou a pinta. Não sabe foi que comeu, né? Se tivesse visto, não tinha dado. Mas deu também dado. Aí uma topada. Uma topada. Ele tá gravando aí. Nós somos da raça. A menina, a menina, ela tava novinha, ela pegou o rádio. Pegou o rádio, botou debaixo do braço, arrancou com o fio. Difícil, tá? Aí as meninas... Mãe, mãe. Mãe, queriam chamar a Mãe Maria. Mãe, 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 Mãe. Era pra Maria. Filho de rádio. Parece que era vencedor. É que tem uma cabeça de um índio, né? O rádio primeiro. Os primeiros que tem uma cabeça de um índio. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Por causa dos peixes. Mãe se agarrando na tapa. E aí, Mãe. E Mãe? Vai, vai, tem. E Mãe, falou que Zé? Mãe, ela tá rezando com uma orantezinha que ela tá rezando, Zé. Eu esqueci. Quem morreu? Quem morreu, não sei. Zé, foi oferecendo. Oferecendo. Lia. Mãe. E eu ofereço esse texto de rosa que agora rezendo. Difunto fulano de tal. E esse texto de rosa que agora rezendo. A lenda de Jaimino. Deixa eu oferecer esse texto de rosa que agora acabemos de rezar. João Peixoto. Deixa eu vir lá. João Peixoto morreu por isso. É de Chinão. Quem morreu foi o irmão dele, Mané Peixoto e João Rico. João, João Rico. Ofereço. O defunto Mané Peixoto, o defunto João Rico. Tu sabe quantos anos faz que teu pai morreu. Acho que é 42 e por aí. A idade de Luciano. Foi em 79. Deu para 43 já, né? Main. Oi. Não só vai. Vamos começar. Oi. Com желar. Oi. 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 Obrigado.